Fala galerinha do canal, galera! Hoje estamos aqui com o motor TSI. Hoje estou com esse lindo Nivus da MC Shop Car para a gente falar sobre as questões aí. Você que está pensando em comprar um Up TSI, Nivus TSI, T-Cross TSI, seja motor 200 TSI 1.0, que é esse aqui, ou 250 TSI, que é 1.4. Lembrando aí que a Vox agora vai substituir 1.4 pelo 1.5, já temos matéria a respeito. Se você quiser saber tudo sobre o motor, novo motor 1.5 da Vox, dá uma olhadinha aí em matéria anterior a esta, tudo sobre esse motor. Mas a gente vai conversar aqui sobre a questão do motor TSI. Vou falar para vocês se é mito ou se é verdade. Muita gente fala de questão do TSI, dos desgastes, problema no turbo. Será que esse motor é tão problemático assim? Ou será que não? A gente vai estar vendo agora aqui, pedindo para vocês se inscreverem no canal, dando aquela força. Clica no sininho, vai ajudar a gente bastante. E também dê uma força a MC Shop Car, ajudando a gente aqui no Mister Biela. Um abraço! Uma das questões principais aí, é que o pessoal fala que esses motores novos, dessa nova geração de turbo, principalmente, tem consumo excessivo de óleo, tá? Motores EA 211, geralmente tem excesso de consumo de óleo. É verdade ou é mito? Eu vou colocar um parênteses. Há um fundo de verdade, mas também há um fundo de mito. Por quê? Esse tipo de motor exige que você não faça economia no óleo. O comprador tem de respeitar o manual do carro. E eu vou colocar para vocês aqui abaixo, tá? A especificação utilizada nos motores TSI, seja 1.0, seja 1.4. Tem de ser respeitada de acordo com o manual, tá? Você tem de respeitar. Por quê? Esse tipo de motor, por ser um 3 cilindros, né? Por ter um cilindro a menos, ele é um motor muito justo. Em que a alavanca, né? A biela do carro é maior. Então exige que o cilindro trabalhe, a biela, o pistão trabalhe justo, tá? Não pode haver espaço, não pode haver atrito. Então quanto menos atrito, melhor o carro vai trabalhar. É necessário que esse óleo seja de boa qualidade e fino, tá? E geralmente muitas pessoas na compra desses veículos querem economizar com óleo. E eu digo para vocês, quem quer economizar com óleo, né? Vai se dar mal. E a tendência de carros que têm óleos de má qualidade, a tendência é que eles baixem óleo realmente. Porque esse motor não foi feito para utilizar óleo mais grosso, óleo de qualidade duvidosa. Aí vai acontecer sim dele baixar óleo, tá? Então se é mito ou se é verdade, né? Para pessoas que utilizam o carro de modo não correto, ele vai ter a tendência de baixar sim. De modo geral, é mito. Mas fique atento a essas questões que eu falei para vocês aí. Outra questão que a gente vê muito nas mecânicas, na internet, é a questão do excesso de carbonização, né? Que é diagnosticado nos dutos de admissão do veículo. Fica fuligem, fuligem preta, fuligem excessiva, né? Isso pode ser potencializado, tá? Mas é mito ou é verdade? Galera, isso é verdade. Mas, assim como a questão do óleo, isso se tornará um problema se o dono utilizar gasolina de baixa qualidade. Ou se o dono utilizar álcool, né? Etanol, tá? Por quê? Mesmo o etanol sendo hidratado, mesmo assim, né? Existe a presença de água. Por mais que as pessoas falem que não, existe a presença de água. E a água causa o quê? Ferrugem. Então, essas pessoas que utilizam esses combustíveis de má qualidade, ou utilizam álcool em excesso, e eu tenho a matéria a respeito no canal, e a pessoa que só utiliza álcool também vai ter problema. Então, a questão da carbonização, do excesso de fuligem, vem principalmente do combustível ruim. Se você utilizar combustível de qualidade, né? Se você fizer essa pesquisa, observar cheiro, né? Observar o comportamento do carro, observar o consumo, tá? Dificilmente esse carro vai dar problema com questão de carbonização excessiva. E como se observa isso? Principalmente na dificuldade da partida em frio, né? Acontece muito, tá? Os bitos de injetores gotejando, tá? Você vai observar, você que conhece o carro, vai perceber, né? Quando você ligar no comportamento do dia a dia, no alto consumo, se pode estar havendo esse problema. E se você verificar, vai ver que o carro vai estar com alto teor de carbonização. A mesma tensão você vai ter na questão da bomba de alta, né? Chega na baixa pressão, né? O combustível vai sair em alta pressão, chega de um lado, né? Com a pressão baixa, sai no outro com alta pressão, tá? Esse álcool hidratado, né? Dentro da bomba de alta, também pelo excesso de água, pode fazer e acarretar problemas na bomba de alta, tá? É algo normal. E se a gente observar bem, no dia a dia da mecânica, percebe-se muito bem que a maior quantidade de problemas se dá em combustível ruim e principalmente no etanol. Mesmo os haters, pessoal falando que o álcool brasileiro é de boa qualidade, não adianta, né? Ele vai ter a presença de álcool. Álcool tem a presença de água. E se você observar bem, né? As peças do carro, inicialmente, não foram feitas para ter a presença de água. Tanto é que se você observar, tanto aqui quanto na Europa, né? O motor TSI, os bicos injetores, por exemplo, tem o mesmo código. Então, é a mesma peça, seja no Brasil, seja em países da Europa. As peças na Europa não foram feitas para ter a presença de água, tá? A Vox fez ajuste no módulo do carro. A compressão do carro álcool é maior. O carro álcool aumenta a potência. Mas, mesmo assim, né? Originalmente, as peças não foram feitas para a presença do álcool. Aguentam? Aguentam. Mas a durabilidade do motor TSI no Brasil, né? Que tem a presença do álcool, vai ter uma vida útil muito menor do que carros europeus. Principalmente pela presença da injeção direta, diretamente, na câmara de combustão. Então, nessa questão aí também, a bomba de alta pressão, que dá defeito, não é mito. Dá também, tá? Muito por conta de combustível ruim, tá? Eu já indico para vocês aí, não utilizar somente o álcool. Uma vez ou outra, vai usar. Até porque o carro utiliza o álcool, de maneira geral, né? 20% a 30% já tem álcool na gasolina. Então, você já tem essa presença do álcool. Você adiciona mais ainda? Na nossa opinião, não é uma boa ideia. Outras questões que acontecem também, é a correia da bomba d'água, né? Na lateral do bloco ali. Funciona de forma independente da corrente de válvulas, né? E também não funciona em conjunto com a correia de acessórios. Também exige cuidados. Não me mito, tá? Você também tem que ficar observando essas questões nesses carros. Outra questão que você se pergunta é que, de modo geral, né? As peças de um motor TSI turbo têm vida útil curta? Não. Por quê? Se for analisar bem, as peças são superdimensionadas para aguentar, tá? O motor turbo, de maneira geral, funciona sobre alta pressão. Só que, né? As peças de um TSI já são dimensionadas, né? Para aguentar essa pressão toda da gasolina, do óleo, tá? A Vox já fez esse trabalho. A questão das peças não terem uma vida útil igual de outros carros, geralmente se dá por duas questões. Uma, tá? Proprietários acham, né? Já vem com a brincadeira. Up TSI não é esportivo? O dono acha que é esportivo. Até é um esportivo nacional, tá? Pisa além da conta, né? Usa o carro de modo severo, muito intensamente. Então, qualquer carro, se você usar ele sempre com alto giro, se você está sempre no peguinha, dando arranque, dando pau, tá? É claro que um carro desse vai ter vida útil menor. É o prazer que um TSI te proporciona. Mas não quer dizer que seja um motor. Não quer dizer que as peças se desgastam facilmente. É o dono que faz as peças se desgastarem pelo uso mais esportivo. E outra questão também que faz com que essas peças se desgastam é que donos de motor TSI, geralmente, né? Em muitos casos, chipam os carros, né? Coloca aquele chipinho que vai levar o carro para 130, 140 cavalos. Só Deus sabe até quando, tá? Quando vai vender, tira esse chip e coloca o carro no mercado. O motor já se desgastou além da conta. Aí, o segundo, o terceiro proprietário vai comprar, vai estourar na mão dele. Vai falar que o carro não aguenta a pressão. Mas não. O dono anterior, né, colocou uma pressão além do que esse motor aguenta. Apesar de aguentar muito, esse motor é bem resistente. Mas ele foi feito para aguentar seus 105 cavalos, tá? Não mais que isso. Tem um torque excelente. O carro é puro torque. O carro já proporciona um prazer imenso, tá? E as pessoas chipam. Daí a questão da vida útil, que eu falei para vocês, né? Esse tipo de carro vai ter uma vida útil menor. Aí as pessoas vão julgar que os motores turbo se desgastam facilmente. Mas, na verdade, é o dono que superdimensionou demais, né, a capacidade do veículo. Esse tipo de carro já tem a embreagem, já tem a caixa, já tem as homocinéticas, já tem a transmissão já superdimensionadas para aguentar uma pressão alta, tá? Mas tudo tem seu limite, né, galera? Essas são apenas algumas dicas, né, para mostrar para vocês que um TSI nada mais é do que um carro comum. Não são defeitos crônicos, mas são atenções que você vai ter que ter, né? É um carro, talvez, que você tenha de observar muito bem, tá? Principalmente na linha Up, né, porque esses modelos Nibus, T-Cross, geralmente tem um público mais conservador, né? A linha Up, sim, muito jovem, muito cara que gosta de pisar, costuma aí mexer nesse tipo de carro, né? Faça aquela pesquisa geral, né, que você vai saber comprar esse carro. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria, se inscrevam no canal, dêem aquela força. Mais uma vez, obrigado aí a MC Shop Car, dando sempre aquele apoio ao canal. Um abraço a todos aí e até a próxima!